Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou o Sérgio Nogueira, sou criador das técnicas especiais de radiestesia aplicada. E nesse vídeo eu resolvi fazer uma coisa que o pessoal tem pedido pra mim já há algum tempo, que é mostrar esse armário aqui, um armário que eu guardo coisas de radiestesia. Esse armário normalmente ele aparece fechado assim nos vídeos, então muita gente fica me perguntando o que você guarda nesses armários. Eu vou explicar aqui um pouquinho agora pra você, tá? Esse é um armário que eu realmente organizo uma parte do meu material, uma parte que eu utilizo normalmente. Eu vou depois mostrar cada item em especial, mas eu tenho aqui em cima gráficos. Eu guardo uma parte dos meus gráficos nesse arquivo. Aqui eu tenho fichas dos consulentes. E depois eu tenho diversos outros materiais. Aí, eu tenho aqui em cima também, né? O armário ele é um todo. Aqui eu guardo algumas coisas. Tem meu disco equatorial aqui. Eu tenho mansata aqui. Isso daqui é bem importante. Isso daqui é uma das últimas peças do Caffarelli, né? A forma Luxor pra ambiente. E hoje em dia é muito difícil, inclusive, de encontrá-la. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu organizo isso. Tem algumas particularidades. O pessoal fica me pedindo dica de organização em radiestesia. Então, tem algumas particularidades. Eu vou começar aqui mostrando pra vocês meus gráficos. Uma parte deles. Eu utilizo, ó... Como eu disse... É esse tipo de arquivo. Então, aqui tá tudo seguindo por ordem alfabética. Então, se eu quero, por exemplo, um gráfico com alta vitalidade, Eu venho e procuro por alta vitalidade. E assim sucessivamente, né? Amplificador e outros gráficos. Tudo certinho aqui, bonitinho. Muito bem organizado. Organização é um ponto fundamental na vida do radiestesista. Então, tem aqui esses gráficos. Nossa, Sérgio, mas 30 anos de experiência, 30 e tantos anos, só tem isso de gráfico? Não, não. É que não... Tem outro conjunto que eu também uso pra organizar os gráficos, Que é uma pasta dessa. Porque essa pasta aqui, às vezes o gráfico é muito pequeno, Não é tão prático assim. Então, eu tenho também esse outro organizador. E ele segue a mesma organização, ó. Tá vendo? Então, eu tenho aqui gráficos e eles vão seguindo. Eles vão seguindo a ordem alfabética. Se sair aqui do foco em algum momento, gente, vocês desculpem, tá? Então, vamos seguindo. E assim, mais um conjunto de gráficos, os menorzinhos. Que eu mantenho aqui. Depois disso, eu tenho duas pilhas de radiestesia grandes aqui. Que eu utilizo nas emissões. E essas pilhas, elas estão desmontadas. Não é assim, normalmente. Normalmente, a gente mantém as semisferas todas na mesma posição. Mas, como elas não estão em uso, elas estão desmontadas pra não irradiarem nada. Ah, você quer mais gráfico? Tudo bem. Então, a gente tem mais alguns aqui. Que são... Eles são grandes demais pra caberem aqui. Então, aqui que eu guardo, por exemplo, labirintos. Aqui que eu guardo alguns gráficos. Que eu tenho num tamanho maior, tá? Eles não cabem... Eles não ficam muito bem aqui. Porque ficam muito sobressalentes. E aí, tem outros símbolos aí pra outros lugares. Da casa. Mas, aqui é isso. Aqui, eu tenho as fichas dos meus consulentes. Isso eu não tenho como mostrar muito. Porque é um material mais restrito. Mas, aqui eu tenho uma manha pra explicar pra vocês. Aqui que eu guardo as fichas dos atendimentos. Aqui que eu guardo as fichas dos atendimentos, né? Então, separado por ordem alfabética. Por exemplo, A e B, C e D, E e F e assim vai. Nossa, Sérgio, mas tão pouca ficha assim, né? Esse arquivo parece que tem pouca coisa. Aqui vai uma manha. Que eu vou explicar pra você. A manha aqui é o seguinte. Eu não guardo todos os casos que eu atendo aqui. Só os mais recentes. Que é pra eu ter acesso fácil. Então, aqui tem material de um ano a dois anos no máximo. Eu nunca passo disso. Normalmente é um ano. Depois de um ano daquele caso encerrado, eu arquivo. E aí eu vou ter arquivos aqui. Onde eu posso ir guardando as fichas dos consulentes. Esse daqui também, tudo. E tenho outros arquivos em outros locais. Bacana, né? Então, aí um detalhe aqui também. É ordem alfabética, mas não é uma ordem alfabética estrita. Vou te explicar. Eu não sigo uma ordem alfabética aqui. É claro, tudo que é A e B está nessa pasta. C e D está na outra e tudo. Mas eu mantenho na frente os casos mais imediatos. Então, se eu estou atendendo... Aqui dá nomes hipotéticos, por exemplo. Uma Andréia, nesse momento. E uma Abigail parou já há uns três meses. Então, a Andréia, na verdade, vai estar na frente da Abigail. Por quê? Porque quando eu chego numa letra, eu quero pegar imediatamente aqueles casos que eu estou atendendo no momento. Então, eu faço dessa forma. Não é a forma mais... Não tem jeito correto exatamente de organizar arquivo. Mas talvez não seja a forma mais usual. Mas para mim, funciona muito bem. O que mais que nós temos aqui? Aqui eu tenho material para atendimento, para consulta. Então, eu vou ter aqui gráficos. Tráficos, aqueles semicirculares, fichas. O que é de atendimento, muitas vezes está aqui. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse daqui é o meu material para atendimento de radiestesia empresarial. Então, eu coloco aqui esse material. E aí vai seguindo. Quando eu preciso fazer um atendimento de radiestesia empresarial, esse material está aqui. Aqui eu guardo material para atendimento terapêutico e outros materiais. Aqui eu tenho um grande cristal. Esse cristal me acompanha há muitos anos. E ele está aqui por um motivo específico. Eu uso esse cristal especificamente para mim. Eu não misturo com outros cristais. Ah, Sérgio, mas por quê? Tem alguma explicação? Não. Eu gosto dele. Eu gosto de manter um cristal, por exemplo, para atuar para mim. Então, quando eu preciso de alguma coisa de cristal, fazer uma programação, ele está aqui. Ah, sim. Já que eu estou aqui, aqui eu tenho cadernos de anotação. Aqui eu anoto coisas, por exemplo, de estudo, de radiestesia e outros temas. Esse daqui, por exemplo, ele é um caderno para estudos vários. Mas, no geral, muita coisa é de homeopatia. Ressonância homeopática, técnicas de homeopatia. Então, aqui são cadernos de estudo. Esse daqui, eu tenho bastante carinho, é um caderno de estudo de radiestesia. Então, aqui eu mantenho o material. Aqui, por exemplo, começa 2011 esse caderno. A gente precisa ter em radiestesia algum meio de anotar, porque se não se perde, aliás, é uma pena. Eu já perdi muita coisa, às vezes, por não ter um caderninho desse perto. Aqui, pasta de diversos materiais, alguns gráficos de análise, coisa que eu estou desenvolvendo para aluno e tudo mais. Indo aqui, um pouquinho para baixo, eu vou ter também projetos de radiônica. Aqui tem planos para máquinas. Eu tenho aqui também, esse material era do Antônio Rodrigues. Tem aqui uma plaquinha do torresmo. Não é a única coisa que vocês vão ver do torresmo nesse armário. Mas eu tenho aqui, material do Antônio Rodrigues, por exemplo, que ele trabalhava. Então, eu utilizo isso para estudo também. Tem aqui algumas ideias de produtos, projetos futuros. O que é isso daqui? Ah, sim, isso daqui também é bolinha para brincar com o torresmo. Isso daqui é bolinha para brincar com o torresmo. Também, a Sofia, que é aquela pretinha, ela já tem mais de 10 anos de idade. Ela não é tão brincalhona, mas o torresmo gosta de brincar bastante. Lá embaixo, lá embaixo, eu tenho... Aqui são apostilas antigas, material antigo de radiestesia. Uma parte disso veio do Antônio Rodrigues também. Então, tem diversos tipos de material aqui, coisas que é difícil de achar. Eu guardo aqui, por exemplo, umas fichas de um radiestesista italiano chamado Carline. Então, ele utilizava esse tipo de dispositivo para análise. Então, isso aí guardado aqui. É um tipo de arquivo de materiais que são interessantes. E é assim, pessoal. É dessa forma que eu organizo o meu material. É dessa forma que eu organizo esse armário. Esse armário é só uma parte do laboratório que eu mantenho. Mais pra frente, eu vou mostrar outras partes também, se vocês quiserem. Mostrar como que eu organizo outros aspectos do trabalho radiestesico. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver alguma pergunta também, você pode colocar embaixo. Uma coisa que eu estou chamando a atenção do pessoal é que daqui pra frente, as perguntas mais pertinentes, aquelas mais interessantes, eu vou procurar sempre fazer um vídeo a respeito como resposta. Então, se você fizer uma pergunta aqui, quem sabe a sua pergunta não vira um vídeo. Gostou desse vídeo? Então, está ótimo. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve no nosso canal e ajuda a gente a compartilhar esse vídeo aqui para auxiliar a propagar uma radiestesia técnica de qualidade. Então, até mais. Abraço do Sérgio Nogueira.